Matéria com o Tite, matéria especial pra você, vamos lá. Ela tá trabalhando com você. Há exatamente um ano eu estava entrevistando o técnico Tite como técnico do Corinthians, como técnico campeão brasileiro. E toda uma retrospectiva do ano do Tite, do ano do Corinthians, que culminou com o título de campeão brasileiro. E um ano depois eu venho novamente entrevistar o Tite agora na residência dele, aqui na zona leste da cidade de São Paulo. Mas como técnico da seleção brasileira. Obrigado Tite por nos receber. E já caiu a ficha que você é o técnico da seleção brasileira? É um período ainda de, eu digo assim, de estar dentro, de me adaptar ainda. Ainda tô nesse processo. Às vezes as pessoas me perguntam, eu falo não, porque o time, eu digo, ah, tu falho por ainda estar pensando no time. Mas que me deixa muito feliz por esse início que nós tivemos. Você continua exercendo a mesma profissão. Você é técnico de futebol, só que você trocou teoricamente de empresa. Você não é mais técnico de clube, você é técnico de seleção e da seleção brasileira. Qual é a maior diferença no trabalho? O meu reinventar, ele passa por observações maiores. Eu preciso estar constantemente observando e acompanhando os atletas. Conversar mais com os técnicos que são e que dão essa abertura, que proporcionam isso, em relação aos atletas com quem eles ficam trabalhando. É um selecionador. Eu sou muito mais do que um técnico, um treinador. Daqui a pouco técnico sim, mas do que treinador, eu sou mais um selecionador. O grande trabalho que eles desenvolvem são os seus clubes. Uma observação e análise mais aprofundada, eu preciso, para saber da posição, função, sistema que ele exerce. Vou te falar alguma coisa. Até alguns atletas com quem eu não tive a oportunidade de trabalhar, para saber como eles respondem à orientação, à cobrança. Vou te dar um exemplo mais específico. O Clópe, eu falei e perguntei como é que eu vou orientar o Coutinho e o Firmino. Aí teve um termo legal. Como é que chama menino de rua em inglês? Street boy? É assim? O menino de rua. Aí ele usou esse termo. Ele disse, ó, o Firmino é mais um street boy. E o Coutinho já é não. Já é um cara mais afável. O cara mais, você tem que ser mais carinhoso, tem que ser um pouco mais. Pela diferença, por quê? Porque ele estava trabalhando há um ano e meio e eu não trabalhei com os dois. Você chega como técnico de futebol, iniciou sua carreira como jogador, depois se consagrou como técnico, você chega a técnico da seleção brasileira. Você está realizando hoje o maior dos seus sonhos como profissional, como técnico da seleção brasileira? Realizando um sonho, mas não planejando essa carreira e nem planejando ser técnico. Então aquela história de planejar que todo mundo fala, pô, eu quero ser isso, eu quero... Eu nunca tinha na minha cabeça ser técnico. Ela foi acontecendo. O que eu tive, sim, foi sempre um compromisso de melhorar constantemente. De buscar sempre informações para que eu as interpretasse, que gerasse conhecimento para mim aplicar. Isso eu mantenho. Ele é através de cursos, ele é através de ser professor de educação física. Eu sei o preço que eu paguei machucado, fazendo engessado, indo para a PUC em Campinas, minha esposa dirigindo, recuperando aula na segunda-feira. As pessoas não sabem, eu sei. Você sabe o quanto vocês pagaram, que preço vocês pagaram para estar em uma emissora de excelência e fazer o seu trabalho de forma excelente. Nós sabemos. Eu sei o preço que eu parei. Eu ia de Bento para Caxias, fazia 40 quilômetros, quase uma hora de ônibus quando eu estava, para fazer comunicação social. Mas eu não imaginava que eu pudesse ser técnico e utilizar, mas eu estava me preparando. Eu não sei qual é o rumo que vai abrir. Abriu ser técnico. Parei de jogar antes. Ia ser professor de educação física no estado. Já tinha passado no concurso público. E aí começou a abrir. E tem uma outra, uma história que eu só fiquei sabendo agora, que o meu pai falecido nutria esse sonho e eu não nutria. Ele falava para a minha mãe assim, um dia ele vai ser técnico dos grandes. A minha mãe não entendia na linguagem dele o que é técnico dos grandes. Um dia ele vai estar nos grandes. Diz que na terceira, quarta vez que ele falou, a minha mãe falou para ele assim, o que você está falando? Eu não estou entendendo. Ele disse, um dia ele vai ser técnico na seleção brasileira. Ele nunca me falou. Ele faleceu sem ter falado isso para mim. Era o sonho dele. Talvez fosse o sonho dele antes do que o meu. O meu acabou acontecendo, acabou surgindo. Só foi bater a ficha a partir do momento do título com o Corinthians. Aí sim. Eu digo, poxa, eu estou no estágio que eu posso adicionar a seleção brasileira. Você falou do seu saudoso pai, se emocionou. Não pode ser diferente conhecendo você. E como é que está essa relação do filho do técnico da seleção brasileira com a sua mãe? As avós, as mães, hoje elas entendem muito de futebol, mas seleção brasileira para a avó e para a mãe é algo sagrado, de reunir a família. Como está essa relação da sua mãe com você, especificamente sobre seleção brasileira? Tem te dado o puxão de orelha, dá conselho? Ela toda hora olha o filho, como é que está isso, Tito? Ela dá a bênção toda hora, faz a oração dela toda hora. Pega agora, ela é frio, o Caxias é frio, então ela tem um, como é que chama, um casacão, né? Um puxão grande que ele é da seleção e ela coloca e se identifica com ele. A mãe, querida, ela tem uma força interna muito forte. Basicamente essa é fazer a oração para que o filho dele tenha paz. Mas ela não conhece profundamente, a não ser depois de ficar com o radinho. Às vezes fica o jogo é muito tarde, ela vai dormir, leva o radinho, coloca debaixo do travesseiro e fica dormindo ou acordando na hora, por exemplo, desse jogo contra o Peru, foi tarde. Aí ela, ouvindo, com o radinho de vai-travesseiro, 11 horas da noite. Quando você assume a seleção brasileira, você estava lá no Corinthians, no ano passado campeão brasileiro, o time estava numa fase boa dentro do campeonato, podia estar brigando até por situação melhor. E aí vem, você aceita o cargo de ser técnico da seleção brasileira. Qual foi o seu maior medo quando você aceitou ser técnico da seleção brasileira, aceitou esse desafio? Primeiro, algumas coisas pesavam muito. O retorno para o Corinthians, o presente Roberto, o Edu, o Alessandro, as pessoas ligadas em um planejamento de dois anos. E me sinto um pouco responsável por essa oscilação que o Corinthians teve esse ano. foi também em função da minha saída. Eu sei que se... não em relação aos outros profissionais que vieram, mas a sequência de trabalho, ela permitia ter uma conduta mais linear. Então essa oscilação eu trago para comigo. Mas ao mesmo tempo me surgiu uma possibilidade de uma realização de um sonho que eu também não imaginava. É do convite da seleção. Então, isso tudo acabou gerando essa possibilidade ímpar. Eu conversei com o Roberto, foi muito difícil decidir. Foi muito difícil decidir. Tipo, poxa, eu vou para a seleção, mas são 18 jogos, 6 já foram. E eu vou te dizer qual era o meu irmão. E vai, eu não vou classificar, eu vou pegar no mesmo caminho, não classifica, e aí? Eu vou fazer o quê? É duro, cara, eu não tenho tempo de construção, eu não tive tempo de construir. Eu tive que já botar a mão na moça, a equipe tem que produzir, tem que ter resultado. Nós precisamos classificar, o objetivo é a classificação. A gente só tem 12 jogos para fazer isso. O medo de não classificar, ele teve sempre presente na minha decisão. 6 jogos, 6 vitórias, 17 gols, uns sofridos, mas teve um trabalho por trás e teve dificuldade. Qual foi a maior dificuldade nesses 6 jogos? O primeiro jogo e o primeiro tempo do primeiro jogo contra o Equador foi muito forte. A pressão, a situação na tabela, a necessidade de jogar bem, de ter resultado. Se viesse um resultado ruim, a gente ia descer na tabela mais ainda e ficar distante. O nível de confiança ia baixar. O atleta poderia se sentir inseguro, era um momento de insegurança. Ele foi muito pesado. Segundo tempo já começou a fluir de uma forma melhor. E quando vem o resultado, e o resultado com um bom desempenho, poxa, aí facilita a sequência também. Mas o primeiro jogo contra o Equador foi emblemático, foi muito forte. E emocionalmente muito desgastante. Para você, qual foi o momento mais marcante de, pô, você fala, caramba, deu certo, pô, que legal. Merecia uma caipora. Em nível pessoal, eu vou te dizer a felicidade que eu tive. Eu fui impregnado um pouquinho pelos comentários da imprensa, da torcida, daquele diz que me diz que no seguinte sentido. Ah, os atletas não têm amor. Bom, já estão resolvidos, vêm para a seleção, mas vêm sem paixão, só pensam em dinheiro. Eu digo, pô, será que essa situação, eu não consigo conceber em relação à seleção brasileira. E aí, quando eu venho e tenho contato, os atletas, eles se reportam da seguinte forma. A gente fica muito feliz em vir para a seleção. A gente sai do clube que a gente vive a rotina, vendo o técnico, o mesmo técnico no mesmo dia, o mesmo jogador no mesmo dia. A gente vem aqui, pô, reencontra os amigos, é um momento ímpar. A gente vem para a seleção, é um contato com o nosso país, com as pessoas, com a nossa família. Eu digo, cara, não é aquilo que eu pensei, é uma outra coisa. O prazer, a satisfação, pelo lado humano, foi esse. Pelo lado técnico e a grandeza, foi o jogo contra a Argentina. Foi o jogo contra a Argentina porque ele tem uma dimensão muito grande. E foi pelo desempenho e o resultado. Talvez externado, expresso, na corrida que eu dei quando dá o terceiro gol. Mas não foi porque, foi porque quando dá o terceiro gol, eu digo, agora não tem mais voto. Havia uma dependência dentro de campo e fora de campo, da imprensa, de toda a mídia, da torcida, de todo o foco da seleção estar em cima do Neymar. Desde que você assumiu a seleção, isso acabou se esvaziando pelo ralo. Eu acho que inconscientemente eu olhava por vezes para a seleção argentina e via assim, É o Messi, é o Messi, é o Messi. Aí eu olhava para a seleção de Portugal, é o Cristiano Ronaldo, é o Cristiano Ronaldo, é o Cristiano Ronaldo. E a seleção de Portugal, ela foi campeã sem o Cristiano Ronaldo, que machucou. Aí eu olhava para a seleção brasileira e era... É o Neymar? Por que o Neymar? Cara, isso é desumano, cara. Isso não existe. Não dá para trazer individualidade para o Tão. Então se joga mal é porque ele não decidiu. Ah, mas ele foi anulado, então por isso que não é assim. O futebol não é feito assim. O futebol é a criatividade enquanto conjunto e ele é a criatividade enquanto individualidade também. São as duas. E estava um peso muito grande na relação. E esse silêncio do Neymar com a imprensa pós-Jogos Olímpicos? É um direito do atleta, recebeu muitas críticas, desabafou. E desde que veio a medalha de ouro, ele não, como jogador da seleção brasileira, ele não tem mais falado com a imprensa. Não tem aparecido na coletiva, não tem falado com a imprensa na zona mista. Talvez esse seja o único ponto que a gente observa dentro da seleção brasileira que destoa. Tem algumas coisas que o técnico respeita porque é da individualidade. E esse é o respeito à individualidade. Eu não tenho e não sou autoritário e nem ditador para dizer quando ele deva falar com você. A coisa tem que ser natural, ela tem que ser espontânea. Porque se eu não vier aqui com o tempo e aberto a fazer uma entrevista com vocês, e se tiver aqui um tempo marcado toda hora, eu vou comer a resposta e ela não vai ter sentido nenhum. Que seja que vá acontecer no momento com o Neymar de uma maneira natural. Eu não sei o que aconteceu, mas nada melhor do que o tempo para que as coisas se ajustem. Gabriel Jesus, um garoto, um jogador em formação ou uma realidade? Jogador de verdade. Foi o termo que eu usei depois de ter perdido o clássico contra o Palmeiras. Porque a idade mental que ele tem é muito mais que a idade de 19 anos que ele tem. O nível de competição, a compreensão em termos solidários de competitividade alta. Claro que tem alguns aspectos que ele pode melhorar. Claro que o aspecto técnico de finalização é um aspecto que ele vai, principalmente de pé esquerdo. Claro que o cabeceio ele pode e deva ser melhorado. Mas eu estou falando de garoto de 19 anos que já tem uma maturidade de 25, 26. Pelo nível de compreensão e pelas respostas. Um torque, uma velocidade de 5, 10 metros impressionante. O torcedor não está feliz com o Corinthians. O Tite entende que tem alguma parcela de culpa nesse momento do Corinthians? Responsabilidade é o termo que eu gosto de usar. Porque culpa daqui a pouco ela individualiza. Não tem, mas tem. Tem e volta a dizer porque foi um planejamento todo que eu estava inserido. E que eu não imaginava também ter o convite da seleção. Foi muito difícil para mim decidir. Pelo Corinthians, pelo Roberto. Enfim. Mas tomei a decisão. E se tivesse, eu entendo que se eu tivesse permanecido, daqui a pouco essa estabilidade poderia ser maior. Você falou do presidente Roberto de Andrade. Com quem você tem uma relação muito próxima. Ele vai ter que responder no conselho de ética do clube. Sobre algumas atitudes, sobre algumas determinações que ele tomou como presidente. E corre o risco de impeachment. O que eu posso falar é de toda a relação desses quase 4 anos que eu tive. E eu não conhecia o Roberto antes. Então eu posso falar muito tranquilo, de muita cadeira. O Roberto, a palavra que ele me dá na frente, eu viro as costas e vou muito tranquilo. Porque para outras 10, 20, 50 ou 2 milhões de pessoas, ele vai falar a mesma coisa. Honestidade, palavra e conduta para comigo, ele vai dar. Eu tenho muito orgulho de ter uma relação pessoal e de ser amigo do presidente Roberto. Temos uma reportagem que mostra, na época da construção do estádio, você indo lá e colocar o seu tijolinho lá com o pessoal da obra, cimentando. Tudo meio tortinho lá, mas na hora os caras deram uma força lá, consertou. Já ficou com o rigiro. E aí a gente vê o estádio do Corinthians sendo citado em Operação Lava Jato, notícias de que o estádio pode, a parte do estacionamento, sofrer um desabamento, algumas partes do estádio caindo. Enfim, política envolvida no estádio, isso envolvendo o nome do Corinthians. Você fica triste com tudo isso? Eu digo que o esporte e daqui a pouco essas circunstâncias, e me parece que ela está envolvida com a construtora, elas têm que ter ainda muito cuidado para a gente analisar, para a gente observar, para a gente ver o grau de veracidade que tem tudo isso. O que eu estou fazendo? Eu não estou alienado, a gente ouve, a gente escuta, a gente vê. E esse fato da construtora que fez o estádio, juntamente com todo o panorama político, a gente está como cidadão observando muito. E dizer assim, quem tem responsabilidade que pague, impunidade chega. Nós todos temos. Quem tem responsabilidade que assuma. E nós queremos, eu tenho certeza que para ser do portavoz, quem tem, e que o faça, e que fez errado, e seja cobrado dessa forma, e que tenha punição devido. Eu pincei aqui do noticiário, desses seis jogos, desse período de seleção brasileira que você tem, três declarações, e eu gostaria que você comentasse as três declarações que circularam na imprensa. A primeira delas foi do rei Pelé, abre aspas para o rei. Essa é uma seleção boa de jogar, onde ninguém é melhor do que ninguém. Ele tem a percepção de que a individualidade vai aparecer como apareceu, porque ele era o astro maior, mas porque do lado dele tinha Carlos Alberto, porque tinha Gerson, porque tinha Tustão, porque tinha Rivelino. E agora nós temos, sim, mas tem essa relação de conjunto, de uma equipe bastante forte também. Senso de equipe. Uma outra vem lá da Alemanha. Ao site da FIFA foi dito isso. O zagueiro Rúmels, abre aspas, disse o seguinte. Estou impressionado com o futebol que o Brasil vem jogando. Eles têm um grande time. Impressionante. O Brasil está de volta ao topo. É um pouquinho prematuro. É um pouquinho prematuro. Ela tem que ter consistência, ela tem que ter tempo. As pessoas, eu coloquei assim que eu gostaria que continuasse as eliminatórias, mas eu não queria que o ano que vem fosse a Copa do Mundo. Pô, eu quero tempo para trabalhar, eu não sou nenhum, eu não sou nada, eu tenho um pouquinho de entendimento e discernimento. Deixa jogar, deixa construir essa equipe, deixa consolidar essa equipe. É um pouquinho prematuro. E a última foi do Uruguai e Lugano. O zagueiro do São Paulo disse o seguinte, abre aspas. O que Tite tem da parte mais forte é que ele é um grande encantador de serpentes, pois mantém todos vocês da imprensa adormecidos. O detalhe das serpentes todas são vocês, aí vocês têm que responder essa história, não sou eu. Não estou encantado não, se precisar pegar de forte a gente pega, pô. É, por isso que eu estou falando. O que tem é o seguinte, o que eu busco é, eu sei o quanto eu trabalhei para mim ter o respeito e para mim me manifestar, o quanto eu me preparei. Eu falei antes que eu viajava 40 quilômetros com 20 anos de idade, eu sei o que eu me formei, para fazer comunicação social em Bento Gonçalves. Ninguém sabe, eu voltava, eu não jantava depois do treino, ia jantar quando eu chegava às 11h30 da noite, eu sei. Eu sei que eu ia para Campinas com a minha perna agessada, para fazer aí a minha esposa dirigindo e eu com muleta para assistir aula. Eu não fazia aula prática, mas fazia teórica, prova teórica e os professores me oportunizavam para me informar em 4 anos. Eu sei porque eu fui atleta profissional até os 27 anos de idade. Eu sei o quanto eu trabalhei, o quanto final de semana, o quanto outros iam fazer algumas outras coisas, eu ficava em casa para ler o meu livro, estudar, em termos de metodologia de treinamento, como é que eu poderia. Eu sei o quanto eu estudei para me expressar melhor, porque eu não sabia falar dessa forma, para me fazer entender com vocês na imprensa. Eu sei o que eu paguei. O encantador que ele fala, eu considero dessa forma, porque houve uma preparação com um cara que tem 55 anos e tem um respeito ao meu passado muito forte. Assim como eu respeito todo o passado que ele tem. E é claro que a gente vem para entrevistar um técnico que tira a seleção brasileira da sexta colocação para a primeira colocação, com 4 pontos de vantagem, para o seu Uruguai, Lugano. O seu Uruguai, você quer que a gente vá falar o quê? A gente está encantado, sim. Obrigado, Tite. Parabéns, um bom 2017 para você e para o futebol brasileiro. Parabéns. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Falou, gente. É isso aí. Bom, aí uma matéria interessante, abordados todos os pontos principais do que vive a seleção brasileira hoje. Vou perguntar, o que você pode dizer depois de ouvir um pouco mais do Tite, essa conversa com os maiores? Gostei das palavras dele em relação ao presidente do Corinthians. Aí, ninguém esperava, o Tite assume a seleção brasileira, vai ter que ir em Quito, no Equador, e depois inventar Colômbia. Todo mundo já dizia, um cacete é certo lá em Quito. Porque no Brasil, mais ou menos, aí, você vira a página depois e vem hoje a seleção líder das eliminatórias. Eu mesmo era um dos... eu aprendi que a gente não pode, pode mudar, né? Eu apostava que essa seleção não ia para a Copa do Mundo. Se o Brasil não ganha aquele jogo lá em Quito, a situação fica muito complicada. Aí, o Tite vem e começa a ganhar, começa a ganhar. Até as Olimpíadas, o Brasil ganhou. Tudo bem, não foi o Tite que subiu. Mas ele... ele tem um carisma. Teve coisas que aconteceu com... se é o Dunga, a bola entrava. Com o Tite, a bola passa longe. Todo mundo positivo em relação... Eu não sou um dos mais fiéis fãs do Tite. Mas a competência dele e o modo de trabalho, a gente não pode deixar de elogiar, né? Vanderlei, você que conviveu tanto com tantas seleções, todos nós, né? Mas você, como repórter, acompanhou as últimas dez Copas lá dentro. O Tite consegue uma performance impressionante. Seis jogos, seis vitórias é uma coisa muito difícil. É só o Tite acontecer alguma coisa além disso? Como é que você explica isso? Eu acho que quando o treinador chega forte, a coisa funciona mais. A gente sempre diz que quando o técnico é considerado incaível, que é o caso do Tite, por exemplo, se o Tite ia escalar o Alisson de centroavante para fazer uma dupla com o Neymar, ele não vai nem ser xingado, porque ele foi uma coisa genial, porque ele está tentando algo diferente. É capaz do Alisson fazer três gols. É capaz. Como diz o Vampeta, a bola entra e está tudo certo. Então, quando entra um técnico que é incaível, considerado incaível, a nação apoia, que é o caso pela competência dele, pela elegância, ele tem N virtudes, sem dúvida. Aí o jogador joga mais. Não é possível que alguém chegue duas, três horas, vá para um jogo, o time joga melhor, e alguém diga que foi já detalhes técnicos do treinador. Eu não acredito, respeito quem acha assim, mas eu acho que não é isso. O Sorim disse para mim, conversando em um determinado lugar, disse o seguinte, olha, não, mas é o que ele falou para os jogadores. Talvez, talvez ele tenha uma força de motivação que tenha ajudado. Um cantador de serpente. É. O que o Lugano não falou como uma crítica, não. Não foi pejorativo. Foi elogiosamente. Não foi pejorativo. Eu também entendi que não foi pejorativo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que ele tem grande virtude. Agora, também, eu quero me ater ao que ele falou. Calma. Em alguns momentos é precipitação. Menos. Menos. Eu ainda brinco, né? Estou recebendo um telefonema do Tite aqui, que você está elogiando muito o Tite. Ele está mandando dizer para você o seguinte, ó, menos. Por favor, menos. E ele sabe perfeitamente que as pessoas que babam o ovo, que falam que de uma hora para a outra ele já está no altar, serão as primeiras a tirar pedra se o time tropeçar. E vai tropeçar. Claro. Vai tropeçar. Serão as primeiras a tirar pedras. Então, eu acho que o Brasil melhorou. Bacana. Vencer tem sabor doce. Está tudo certo. Mas dá uma seguradinha. Porque tem muita coisa para consertar. Rodói. Antes de falar sobre o Tite, eu quero dizer a você que o doutor Alcides Busnardo, delegado pontipretano da velha guarda, faz caminhada lá na represa com a camisa da Ponte Preta lá em São José do Rio Preto, também exige que o senhor dê o troféu para... Se não, vai preso. Se não, está preso. Se não, exige. Algema no senhor. Tornozeleira de... Cadê a nele? Tornozeleira da Odebrecht no senhor, hein? Não vai ter. Acabou de todo mundo. Estamos juntos. Então, eu quero dizer o seguinte, independentemente da serpente que o Tite possa encantar, que alguns jogadores lá se enquadraram e passaram a jogar diferentemente, e não é esquema tático, é empatia, filosofia, Alberto Helena. Daniel Alves estava jogando aquela bolinha que jogava com o Dunga por insatisfação, antipatia. O que mudou de esquema tático contínuo? Tipo, o Daniel jogar a bola que ele voltou a jogar, a bola que ele está jogando. A mudança para o Juventus? O Neymar se enquadrou, deixou de ser a estrela principal, ainda é sendo, mas com comportamentos e atitudes. Não quer conversar com a imprensa, o problema é dele. O que não pode é que a hora que ele for conversar com a imprensa, a imprensa fica babando o ovo para ele. Tem que ser pau nele também. Vamos para dentro aí, saber como é que está a situação, como que não está a situação. Mas em termos de bola, o Tite tem uma participação muito grande e não vai tropeçar nada, porque esses adversários nossos aqui é requenguela. É requenguela, Vanderlei. Não tem tropeço, não tem tropicamento, não tem tropeção, cara. Vai arrebentar com tudo, classifica em primeiro e é campeão do mundo. Chico. E não tem que essa de falar karma, não. Quem é, Chico? Olha, Flávio, eu acho assim, o Tite realmente ressuscitou a seleção brasileira. É um mérito que o Vampeta falou e falou certo. Eu também não sou lá muito fã do Tite, não, em termos técnicos e táticos. Mas eu reconheço que ele faz uma tremenda falta para o Corinthians. E ele mesmo admitiu. Eu, particularmente, acredito que esse esquema do Roberto Andrade começou a furar quando o Tite deixou o Corinthians. Que, como disse o Roberto Helena Júnior aqui no comecinho, e ele tem razão, e nós assistimos o jogo do Corinthians juntos, hoje tinham vários jogadores em campo que o Tite mandou contratar. Quer dizer, ele tinha um time na cabeça, não sei se é o mesmo. Um jeito de jogar. Mas tinha um jeito de jogar na cabeça para esses caras aí, que estão lá. Então, quer dizer, como ele saiu, então nada que você puser lá agora não vai dar certo. É a mesma coisa que... É uma escolha pessoal, é uma relação sua com o cara que você trouxe. Aí você resolve sair, vai embora. O pessoal que fica pode ter uma empatia comigo ou não. Quer dizer, é... E ele assumiu isso aí. E ele assumiu. Eu montei o time e saí. E ele assumiu. Ele assumiu. Agora, evidentemente, ele pensou mais nele do que no Corinthians. Agora, só quero lembrar o Tite, que ele não seria absolutamente ninguém se não fosse o Corinthians. Absolutamente ninguém. Ele ganhou seis títulos pelo Corinthians. Seis. Tite, agora você vem e você vai ganhar um título lá atrás do outro. Ele falou, pô, Deus te ouça. Se eu ganhar o paulista, tá bom. Aí, o que que aconteceu? Ele ganhou dois brasileiros, ganhou dois paulistas, ganhou um mundial e a Libertadores. E o Corinthians ganharia isso sem ele? E ganhou a Recopa. E ganhou a Recopa. E o Corinthians ganharia isso sem ele? É que ele encaixou no Corinthians. Ah, bom. Ele encaixou no Corinthians e o Corinthians é nele. Foi um casamento feliz. A mesma coisa com o Telê Santana. Ele já era alguma coisa antes do Corinthians? Não. Ele só foi alguma coisa depois que ele conseguiu tudo isso aí que ele conseguiu pelo Corinthians. Ele ganhou no Grêmio antes ou depois do Corinthians? Não, ele ganhou. Ele foi campeão no Grêmio antes ou no Grêmio? Ele ganhou uma Copa do Brasil como o Renato Gaúcho ganhou aqui. Esse torneio Copa do Brasil, até o Wagner Mancini ganhou. Então, isso aí, vamos com calma. O Corinthians, ele foi grande no Corinthians. Agora ele não está lá, o Corinthians não ganha nada. Como o Telê Santana foi grande no São Paulo. Eu saí do Palmeiras no carro do Jornal Casa Esportiva, eu e o Márcio Trevisan. Nem sei onde está o Márcio Trevisan. E o motorista, com o Telê escondido no banco de trás. Porque a torcida do Palmeiras queria linchar o Telê Santana. Depois de uma derrota dessas, um desastre desses, lá no Parque Antártico. E depois ele foi para o São Paulo e se transformou no grande Telê Santana. Então, foi o que aconteceu com o Tite. Só um detalhe. Telê foi campeão pelo Fluminense, foi campeão pelo Grêmio, foi campeão, primeiro campeão brasileiro com o Atlético Mineiro. E foi, depois, o campeão com o São Paulo. E com o Palmeiras, ele deu aquela goleada lá no Rio do Flamengo de quatro. O Flamengo do Claudio Coutinho. Enfim, ele foi um grande treinador independente. Foi mais treinador que o Tite. Agora, eu não acho. Eu acho que o Tite é melhor que o Telê. Eu acho que não. Muito mais. Eu acho até... O Telê era mais dedicado, era o lado técnico. Ele cuidava mais de detalhes. Mais boleiro. Taticamente, não dá nem para comparar. Muito mais boleiro. Mas, enfim, são opiniões de seleção. Vamos falar de seleção. Eu só quis fazer uma ressalva a respeito do Telê, porque parecia que o Telê só trabalhou no São Paulo. Claro, claro, claro. Eu acho que o sucesso do Tite e da seleção brasileira, ele se deve a uma conjunção de fatores. A começar pela grande diferença entre a capacidade e a personalidade do Dunga, que era o anterior, em relação ao Tite. E isso no trato com os jogadores e tudo mais. E com a visão que cada um tem do futebol. Acho que isso aí foi fundamental. A coisa ficou muito clara, muito evidente. A diferença entre um treinador e o outro. Mas acho que a coisa começa um pouco atrás. Com a conquista da medalha de ouro. Não vamos esquecer isso, porque isso é a primeira vez na história do Brasil. O país 30 campeão do mundo, o país dos maiores jogadores que a história produziu, do maior jogador de todos os tempos que foi o Pelé. Esse país nunca tinha ganho as Olimpíadas. E ganhou. Ganhou com o Micali, propondo uma modificação na estrutura de conceito da seleção brasileira. Que era um time mais ofensivo, um time mais solto, um time mais agressivo no ataque. que foi o que acabou dando o título ao Brasil. A medalha de ouro. E, de certa forma, o Tite, que andou muito próximo da seleção olímpica, ele levou também boa parte desse conceito para a seleção brasileira. E no seu, a sua maneira, como bem diz o Vanderlei, esse negócio de dois, três dias, você resolver taticamente uma equipe com treinamento, não é praticamente impossível. Já estamos vendo o Guardiola tentando impulsar. E ele falou isso. O Tite falou isso na entrevista. Exato. E que é verdade. O que ali entra é a maneira de colocar a coisa, o jeito de colocar as questões para os jogadores, a maneira de se... E a forma de escalar o jogador certo no lugar certo. Que isso é o mais importante. de certa vez, disse isso para o Tite, lá no Bem Amigos e tudo. O que é basicamente treinador no futebol como um brasileiro que não tem tempo para treinar? É o cara que escala bem e substitui bem durante os juros. Sim.